Laiá, 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 laiá A chuva cai pra fertilizar Sentimos o cheiro da terra no ar Nos reunimos pra agradecer A chuva divina pro verde crescer Folhas dançam, dançamos também Gira, 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 gira a energia do bem Nuvens se movem dançando no céu Cobrem o sol com seu divino véu Vento, tentania Levem pros deuses a nossa magia Vençãos de alegria Nuvens de chuva trazendo energia Vento, tentania Levem pros deuses a nossa magia Vençãos de alegria Nuvens de chuva trazendo energia Na festa da vida honramos a luz Em forma divina que a bênção conduz Chuva que nutre traz fertilidade Regando as terras do campo ou cidade